Pré-jogo, tudo que você precisa saber sobre Cuiabá e Atlético que entram em campo neste domingo às 7 horas da noite na Arena Pantanal é um furacão desfalcado contra um dourado que vem machucado, eliminado no meio de semana da Copa Sul-Americana diferentemente do nosso furacão que está na próxima fase. Roda aí furacão pra você, torcedor rubro-negro, fica 100% atualizado sobre o nosso Atlético e claro, sobre o adversário deste fim de semana. Roda aí! Fala galera, beleza? Fala Cap! Estamos chegando pra mais uma resia no canal, hoje vamos projetar. Tradicionalmente, você sabe, nós fazemos aqui um raio-x, uma análise, um x1. De um lado, um Atlético classificado na próxima fase da Copa Sul-Americana, é o sonho do Tri da Sula no ano do Centenário Vivo. Por outro lado, o Cuiabá machucado. Vem de eliminação em casa pro Palestino, meio de semana não foi positivo pra equipe do Dourado, que vive aí uma crise, lutando contra rebaixamento, eliminado da Copa Sul-Americana e agora vem babando pra enfrentar o Atlético pra tentar dar uma resposta pro seu torcedor. Por outro lado, o Atlético com desfalques pro duelo deste domingo. Um jogo que certamente não vai ser fácil. Assim, é até, de certa forma, clichê falar, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Mas aí eu pergunto pra você, torcedor. Tem jogo fácil? É fácil você pegar, por exemplo, um Vitória, que tá lutando contra rebaixamento e enfrentar os caras no barradão? Basta ver que recentemente contra o Flamengo eles fizeram um belo jogo. Perderam a partida 2-1 é bem verdade, mas enfrentaram o Flamengo, um time muito forte. Então assim, gente, você pode pegar o Cuiabá, dentro ou fora de casa, o próprio Criciúma, que já tirou pontos muito importantes de muitas equipes aí. E vai ser assim até o fim do campeonato. Então, galera, vamos projetar aqui Atlético e Cuiabá. Antes disso, ó, eu quero pedir pra você um likezinho, pra você se inscrever no canal, galera. Chegamos a 20 mil inscritos. Projeto que tem aí aproximadamente um ano, Fala Cap. 20 mil inscritos no canal. Quero agradecer do fundo do coração toda a família atleticana. Você que é torcedor e você que não é torcedor, sinta-se abraçado pelo canal. Quero agradecer a Bru Bru, que é a nossa faz tudo. A Josi, que é quem faz toda a parada da parte digital que vocês acompanham aí nas redes sociais. E o nosso repórter Fala Cap, o Lúcio Martins, que tá sempre aí na Liga Arena, trazendo curiosidades e destaques pra vocês também aqui no canal e nas redes sociais, beleza? Então, se inscreve também na KTO com o meu cupom KP20. É só acessar a KTO e colocar cupom KP20 quando você se cadastrar, que você ganha no ato sem burocracia, sem dor de cabeça, 20% de bônus no primeiro depósito com a KTO, beleza, galera? Bom, gente, o Atlético, entre aspas, terminou o primeiro turno do Brasileirão, porque agora vai começar a vigésima rodada do Campeonato Brasileiro, né? A capela mais falta, jogo ainda é bem verdade, turma, mas se a gente for analisar até aqui, o Atlético entra nessa rodada. Na oitava colocação, 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. Fez 20 gols, levou 17, tem o saldo, obviamente, de 3 gols. E se a gente for analisar aqui, galera, uma porcentagem aí, vai, de aproveitamento, de aproximadamente 50%. Tem praticamente 50% de aproveitamento dentro do Campeonato Brasileiro. É uma campanha ruim? Não é uma campanha ruim no luta contra o rebaixamento, mas é uma campanha que poderia ser melhor? É. Poderia ser melhor? Sim. O Atlético teve desfalques, o Atlético chegou em algum momento se perdendo a temporada com mudança de treinador, não é normal o Atlético partir para 4 técnicos no ano do centenário, mesmo que fosse um ano normal. Nunca é normal você, em praticamente um semestre, ter 4 treinadores. Começar com o estilo com Osório, depois vem o Cuca, de repente o Juca Antonello para poder tampar buraco, e aí agora o Martim Varini partindo para o seu quinto jogo no comando do Atlético. Mas sem dúvida alguma, gente, eu acho que o próprio torcedor já está bem administrado em relação ao que o Atlético pensa na sequência da temporada. Não vai brigar por título brasileiro. Então o que o Atlético sabe que possa fazer? Focar nas Copas, se fortalecer nessas competições curtas de mata-mata, e aí no Campeonato Brasileiro, cara, pontuar fora de casa é sempre fundamental. E eu diria o seguinte, pelo fato do Atlético poderá ter muitos desfalques para esse fim de semana, a tendência é que o Atlético tenha muitos desfalques para o fim de semana. Jogadores mais poupados, o desgaste do meio de semana foi duro, vem aí uma sequência dura também de Copa do Brasil. Alguns atletas vão ficar de fora, pelo menos a informação que nós temos eu vou passar já já para vocês. Então pontuar fora de casa, um empate, por exemplo, pode ser visto como um bom resultado, até pode ser bom. É claro, todo mundo quer vitória, até porque o Atlético vem de derrota para o Bragantino. Então você talvez pontuar contra o Cuiaba fora de casa, que só vai focar no Brasileirão, talvez não seja tão ruim. Vamos aguardar, outros jogadores terão oportunidades. A tendência, por exemplo, mais uma vez, o Mastriani está de fora, você pode ter aí o retorno de Julimar ou do Pablo, ou até mesmo a sequência, quem sabe, para o Diório. Você não tendo o Esquivel, que talvez seja poupado, você pode ter o Fernando na lateral esquerda, o que me deixa bem satisfeito, bem tranquilo. Diferentemente da lateral direita, a lateral esquerda, para mim, na minha avaliação, está bem avaliada, com o Esquivel como titular, o lateral esquerdo, o Fernando comendo as beiradas de vez em quando, brigando por posição super de boa, tá? Bom, rapaziada, eu queria falar o seguinte, ó. Cansaço, pelo que deu para apurar. Canóbio, Coedio, como eu já falei, Mastriani e Esquivel. A tendência é que esses quatro jogadores sejam poupados para o duelo deste fim de semana. A Capela mais viajou, a Capela mais não viajou, mas não importa. Tem muito jogador que acaba ficando com a delegação, porque consegue fazer até mesmo o tratamento ao longo da viagem. Claro que o melhor é ficar no CT do Caju, se cuidando, se tratando, que semana que vem tem porradão. Mas o Atlético estuda, sim, através do Martim Varini, a possibilidade de poupar alguns jogadores. Então, não se surpreenda se nós tivermos aí uma equipe alternativa para o duelo contra o Dourado, beleza, galera? Essa aí é a tendência, porque o foco é óbvio, vem aí Copa do Brasil, jogos importantíssimos diante da equipe do Bragantino, tá? São 23 atletas relacionados, Beleza está de volta, o goleiro Matheus Soares vai ficando aí na relação das vagas, tá bom? E é importante aqui falar para vocês, galera, sobre... Ah, sobre os suspensos, é claro, né? O Atlético tem tanta coisa aqui que eu já ia esquecer de falar aos jogadores que estão fora. Christian e Gamarra, eles não estarão relacionados para essa partida, beleza? Jogadores que receberam mais um cartão amiral na rodada passada contra o Bragantino, consequentemente, nem viajaram com a delegação, que aí não faz sentido, né? Os caras não vão poder jogar, não podem estar relacionados, então não viajaram com a delegação. Então, essas são as informações do nosso clube atlético paranaense, tá? É até difícil passar uma provável escalação, que eu já falei isso aqui para vocês, turma. Ficar passando provável escalação, ainda com dificuldade de conhecer a cabeça do Martim Varini, e sabendo que teremos muitos desfalques, eu prefiro esperar uma hora antes da bola rolar para conseguir precisar, e aí sim, com mais calma, analisar a escalação que o nosso técnico uruguaio vai colocar no campo de jogo. Então, essas são as informações mais básicas do Atlético. Poupa jogadores, Christian e Gamarra estão fora, e outros voltam, Matheus, Beleze, na lista de relacionados que viajaram com a delegação, beleza? Vamos para o outro lado, as informações do Cuiabá, as informações do Dourado com o setorista. É o cara que respira, ó. Respira a equipe do Cuiabá, o meu parceiro Kaique Alves, que trabalha no SBT, tá ali pela televisão, trabalhando todos os dias, trazendo informações da equipe que enfrenta neste fim de semana o nosso clube Atlético Paranaense. Então, Kaique Alves, é contigo, meu parceiro. As informações do adversário do Furacão nesta rodada de campeonato brasileiro. Fala aí, meu irmão! Fala, galera ligada no Fala Cap, canal do meu querido amigo e parceiro João Paulo Capelanes. Inclusive, um abraço para você, viu, meu querido? Bom, meu nome é Kaique Alves, sou jornalista e setorista do Cuiabá Esporte Clube, próximo adversário do Furacão no Campeonato Brasileiro. O Cuiabá, que amargou mais uma eliminação no ano, desta vez foi na Copa Sul-Americana, acabou sendo eliminado pelo Palestino. O Cuiabá, que já foi a terceira eliminação no ano dentro da Arena Pantanal. E por falar em Arena Pantanal, Cuiabá tá cinco jogos, exatamente, cinco partidas, sem saber o que é vencer diante da torcida. Portanto, o jogo de domingo contra o Atlético Paranaense é extremamente importante para o Dorado uma vitória, porque, primeiro, né, quebra aí esse jejum, esse retrospecto ruim dentro de casa e também para respirar no Campeonato Brasileiro, o Cuiabá que tá brigando lá na parte de baixo da tabela. O Derek Lacerda, que foi o titular na eliminação, né, contra a Sul-Americana, acabou saindo, né, ali no finalzinho do primeiro tempo, né, foi, teve uma lesão muscular, mas eu acho que o Clayson deve começar ali fazendo dupla de ataque com o Davidson e o Pitta. Olha só esse ataque do Cuiabá, com Pitta, Deverson e Clayson. O furacão, claro, vai precisar aí jogar muito, jogar bastante, ser mais contundente, né, fora de casa para conseguir esses três pontos e aí acabar vencendo o Doradão. Como eu disse, o Cuiabá precisa de uma vitória, primeiro para respirar na competição, no Campeonato Brasileiro, mas também, né, para voltar com as vitórias, retornar o caminho das vitórias aí, já pensando na sequência do ano, o Campeonato Brasileiro, que agora é uma prioridade para o Cuiabá. Abraço para todo mundo, fica com Deus! Boa, Caicão, maravilhas! Informações da equipe do Cuiabá aqui no pré-jogo do Falacap, para você ficar muito bem informado, galera. Então é o seguinte, ó, Cuiabá, como falou muito bem o Kaique, vem machucado de eliminação, o Atlético, pelo contrário, tá na próxima fase, foca na Copa do Brasil, diferentemente do seu adversário desta rodada de brasileiro, mas uma coisa é certa, o Dourado vem com tudo, vem com praticamente aí força máxima à disposição do seu treinador. Do outro lado, o Varini vai com uma equipe alternativa, porque tem que poupar alguns jogadores, porque semana que vem o chicote vai estralar e o Atlético precisa representar principalmente nas Copas. Então, torcedor, com um time alternativo, com o foco que, querendo ou não, não é o Campeonato Brasileiro, não espere espetáculo, não espere uma performance maravilhosa, evolução coletiva, até porque faltará entrosamento para o jogo deste fim de semana, mas se o Atlético conseguir pontuar, para mim, já está de bom tamanho. Ah, capela, mas que pensamento pequeno não, gente. Vamos trabalhar com a realidade aqui. O Atlético vai focar nas Copas, o Atlético joga contra o Cuiabá com desfalques, com um time que faltará certamente entrosamento, ainda início de trabalho do Martim Varini, pouco tempo para trabalhar, vocês querem que os caras joguem demais? Que eles busquem a evolução? Nossa, que entrosamento coletivo, olha só o individual desses atletas? Não dá, né? Então, acho que só do Atlético, pelo menos, conseguir pontuar fora de casa, velho, já me agrada, já me agrada, sabe? Já me serve, se é que dá para falar dessa forma, beleza? E eu queria falar só uma última coisa, só uma última coisa aqui, porque eu fiquei muito feliz que nós batemos aí 20 mil inscritos no canal, isso aí em aproximadamente um ano, mais de um milhão e meio de visualizações aqui, e tudo isso graças a vocês, torcedores do Atlético, torcedores adversários, está tudo certo, o que eu mais fico feliz aqui é com o debate em alto nível. Claro que às vezes, pessoal, eu tenho que ser humilde aqui, colocar os pés no chão, que eu viro o fio. Ah, você é um torcedor com microfone, aqui eu sou, aqui eu sou. Pô, na televisão, por mais que a gente tenha aquela pegada no jogo aberto, de zoeira e tal, quando tem que falar sério, fala sério. Na Rádio Bandeirantes, a mesma coisa. Nas minhas redes sociais, idem. Tenho um momento de brincar, de se divertir, mas eu quero deixar bem claro que às vezes, dependendo do jogo, da frustração, do ódio, entre aspas, eu não tenho ódio nenhum no coração, mas dependendo do resultado do desempenho, você já chega aqui meio virado de fio. E eu só queria falar uma coisa, galera. Esse canal aqui, ele não tem como intuito separar a torcida. Não tem como intuito agredir jogador, verbalmente dizendo, jogar jogador contra a torcida. Isso, em hipótese alguma, é isso aí de forma covarde. Eu não gosto, eu não me sinto bem. Primeiro, olhando os outros fazerem isso, que tem gente que faz, a gente tem que respeitar o trabalho de cada um e está tudo certo. Mas aqui no canal, eu faço as críticas que eu entendo que são corretas naquele momento. Eu fiz uma crítica forte ao Zappelli, sim, na rodada passada de Copa Sul-Americana, que ele acaba sendo expulso, que eu achei que ele não fez um bom papel, que ele não vem jogando bem. Mas de novo, pessoal, eu vi muitos comentários. Por que eu estou fazendo esse comentário aqui? Porque eu vi muitos comentários no chat do YouTube, nas redes sociais, no Fala Cap oficial, comentários que chegaram aqui, esse cara é uma merda, esse cara tem que rescindir contrato, esse cara é um lixo, tem que vai a mesmo no estádio, pessoal. E eu penso diferente. Eu acho que as críticas aqui, o nosso debate saudável, show de bola. Agora, eu acho que xingar jogador, eu acho que isso aí já é virar o fio. Eu entendo você, torcedor, é passional. Eu também, às vezes, com pistola da vida. Mas, pessoal, vem cá, são ativos do clube, são jogadores que, nesse momento, representam a camisa. Eu vou falar bem a verdade aqui, já ouvi demais de muitos torcedores falando assim, Capela, eu tenho informação, eu conheço fulano, já falou que tem racha no grupo, que o Thiago Helena é isso, que fulano é aquilo, que não sei o que é aquilo. Eu não vou entrar nessa dividida. Nosso trabalho aqui é ouvir jogador. Infelizmente, ninguém da diretoria do Atlético permite que o jogador fale. E não é com o canal, não fale com ninguém, né? Por isso que falam que a Coreia é do Norte do futebol brasileiro. Mas o meu ponto de vista aqui, gente, eu vou analisar aquilo que eu vejo no campo de jogo. E eu não vejo nenhum jogador vagabundo no Atlético, tá? Vocês podem citar, se vocês se sentirem à vontade. Agora, eu acho que é muito forte falar em jogador preguiçoso, em jogador vagabundo, em jogador que faz complô contra fulano, ciclano, beltrano. Eu acho que não é por aí, o canal não é pra isso. O canal é pra gente fazer, de fato, elogios pontuais a quem merece elogio. E críticas pontuais a quem merece ser criticado. Beleza, turma? Então, assim, cara, não vá na rede social do jogador pra xingar, pra criticar, ficar marcando o cara. Eu acho que não é por aí. E muito menos usar o chat aqui do YouTube pra vocês ficarem destilando ódio. Fulano é vagabundo, fulano não corre. Eu mesmo critiquei o Eric recentemente. Mas como é que não vai elogiar a boa partida que ele fez no meio de semana contra o Serro Portenho? Tava correndo errado muitos jogos e eu falava isso aqui. Agora, vagabundo, preguiçoso, um cara que tá tanto tempo no clube, com serviços prestados, querendo ou não com identificação com o torcedor, não vivia um bom momento. E o Fernandinho falou muito bem sobre isso na Zona Mista. Pessoal, não é fácil. Eu sei que o Atlético... Ai, o Espado Caju, que tem tudo de bom, concordo com tudo isso, a estrutura é maravilhosa. Que bom! Que bom que o Atlético pode providenciar isso aí pros seus ativos, pros seus atletas, pra eles renderem melhor no campo de jogo. Só que o Atlético tá partindo pro seu quarto trabalho de treinador em praticamente seis meses, mudando o estilo. Tem que reaprender, se reeducar no campo de jogo, cada um com seu estilo de futebol. Então, calma, torcedor. Calma. Aqui está um cara que faz críticas, por exemplo, como eu fiz ao Diório, como eu fiz ao Zapere, como já fiz várias ao Coedio. Mas eu acho que a crítica não pode vir ao fio. Se eu já virei alguma vez, faço a minha culpa assim, peço desculpas, tá tudo certo, todo mundo erra, mas eu só queria fazer, usar esse espaço pra deixar bem claro pra você, torcedor, que usemos as redes sociais pra cobrar, pra criticar, mas que a gente não fique destilando esse ódio, xingando, marcando, mandando inbox pra atleta. Eu acho que aí já é, já é virar muito fio. Só fiz esse pequeno desabafo porque eu vi muitos comentários no último vídeo de pessoal xingando demais, muitos jogadores assim, xingando pesado, sabe? E eu achei que... Até respondi vários. Se vocês entrarem no vídeo passado, retrasado, e verem alguns comentários, vários eu respondi. Não, calma aí, pô, não é por aí, vamos olhar de outro jeito. E não é passar pano, até porque quem acompanhou o canal sabe que eu bato e chego junto, de forma justa. Então, eu acho que... Eu quero a sua crítica, eu quero a sua opinião, seja ela concordando comigo ou não, mas que a gente possa sempre ter o melhor embasamento e o máximo respeito possível, mesmo que de forma passional e isso acontece de todos os lados, a gente vire o fio de vez em quando. Beleza, galera? Era só isso que eu queria usar o espaço aqui pra poder falar. Tá bom, turma? Você chegou até aqui na parte do vídeo? Então deixa mais um likezinho aí com a gente, galera. Se inscreve no canal, pegue o link aqui do vídeo, compartilha com seus camaradas que o Falacap tá na área e depois do jogo deste domingão, eu espero vocês aqui no Falacap com conteúdo exclusivo sobre a partida e claro, espero que com uma vitória do nosso clube Atlético Arnais pra trazer mais um ânimo porque muito em breve vem aí a disputa da Copa do Brasil, jogo duríssimo contra o Bragantino e se Deus quiser, vem mais uma vitória e o sonho do bicampeonato da Copa do Brasil. Até a próxima, galera. Valeu, tamo junto! Tchau, tchau.